E que tal um aplicativo que avisa sobre desastres ambientais? Importante, né? E se eu te disser que ele foi desenvolvido por uma estudante da rede municipal de Florianópolis? A Eloá tem 14 anos e estuda no nono ano da escola municipal Henrique Veras, na Lagoa da Conceição. Ela idealizou e desenvolveu o DAA, Denúncias e Avisos Ambientais Floripa. O aplicativo tem notícias atualizadas sobre a situação ambiental de cada região, contato de órgãos parceiros, quadro de avisos de emergência e espaços para denúncias da comunidade. O aplicativo está em fase de testes e em breve deve estar disponível para downloads. Ela teve essa ideia após sua família ser impactada pelo rompimento da barragem da Lagoa da Conceição. Eu sempre quis meio que firmar um meio de comunicação, porque eu acho que é bem importante isso, da comunidade estar sabendo das coisas ao redor. Daí eu fui seguindo essa linha de raciocínio e acabei chegando nessa parte de denúncias e de avisos. O APP foi criado no programa da Tecnovation. É uma competição mundial vinculada à ONU, com o objetivo de inserir meninas de 10 a 18 anos no mundo da tecnologia. Quem apresentou o Tecnovation para a Eloá foi a professora Rosângela Martins dos Santos, que além da Eloá, reuniu outras estudantes de Florianópolis para participar do projeto. Quando a Eloá teve essa ideia, quando ela foi atrás, quando ela, sabe, insistiu, levou aquela ideia e foi acatada pelos demais, sabe, aceita. Então, assim, realmente a gente fica impactado com isso. Então, tem que trazer o protagonismo, tem que trazer isso para os alunos, fazer os alunos sentirem que eles são capazes, sabe. A gente tem que ter esse pensamento, sabe. Além dos muros da escola, existe uma vida. Muitas pessoas estão realmente felizes com o projeto. E isso me deixa feliz também, porque poder ajudar as pessoas é muito bom, dá um sentimento muito bom. Me sinto orgulhosa e eu sinto que esse projeto vai para frente, que eu vou poder ajudar bastante a comunidade. E, de repente, a gente já consegue até alcançar o público maior do que a gente esperava.